Música Está entrando no ar, debate 93 Realização 93 FM Um oferecimento Pleno.News Um olhar diferenciado além da informação Apresentação J.R. Vargas Alô, meu irmão Alô, minha irmã Já chegou o curtir o J.R. Estamos de volta Começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje, minha gente Nessa quinta-feira, 30 de novembro de 2017 Fale com o debate 93 Dois quatro meia um zero zero noventa e três E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR Facebook rádio noventa e três FM Site www.rádio noventa e três ponto com ponto BR Fale com o noventa e três pelo WhatsApp Nove meia oito zero três oito três dezenove Nove meia oito zero três oito três dezenove Sua participação sempre muito importante aqui no nosso debate noventa e três de hoje Você liga, você participa, você fala aqui com o debate noventa e três Começa logo vários, vários assuntos do programa E vamos começar por esse aqui É possível que alguém se desvie de uma hora pra outra, minha gente? Do nada Do nada Domingo tava crente, segundo tava no mundão Tem isso? Um pé no mundo? Um pé na igreja? Conheço uma pessoa que sempre foi firme com Deus E de repente assim por causa de amizades Hoje ele tá muito distante do evangelho As amizades podem ser as únicas responsáveis por um afastamento da verdade? Quais os sinais de que um amigo pode estar nos influenciando Ao ponto de mudarmos nossos valores? Será que estamos vivendo um fenômeno de gente desviada Mesmo frequentando a igreja toda semana? Como perceber que eu posso estar me desviando Do único caminho que pode levar ao céu? Quero ouvir a sua opinião, sua participação É aqui, minha gente É no nosso debate noventa e três de hoje Ô pastor Manuel de Matos, bom dia, bem-vindo Conhece alguém, pastor? É possível, por exemplo, que alguém se desvie assim De uma hora pra outra, como pergunta nosso ouvinte? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores e também aos queridos ouvintes Eu acho que, não mudando aqui o tema, mas É possível que alguém se torne maduro no caminho de uma hora pra outra? Porque uma vez que essa pessoa conhece Jesus no caminho Jesus é o caminho, na verdade Dificilmente ela vai se desviar Pode até acontecer Mas de uma hora pra outra, jamais De uma hora pra outra não dá Isso certamente acontece ao longo do tempo Muitas coisas que vão entrando E tomando espaço daquilo que era pra Deus tomar Ô pastor Gia Max, bom dia A pergunta é a mesma O senhor, o senhor, o senhor sabe Foi o senhor que falou pra mim aqui Que o senhor sabia cozinhar Tinha alguma habilidade Foi o senhor que falou pra mim? Ovo frito Ovo frito Pois é Uma coisa mais, mais, mais difícil assim Leite O senhor costuma esquentar leite? É uma ciência No micro-ondas No micro-ondas Esfria rápido depois que esquenta, pastor? Esfria Esfria rápido? Esfria rápido É? O senhor não sabe nada mesmo Agora eu não tô entendendo nada É que não esfria rápido, pastor O processo lá é um processo de esfriamento lento Mas enfim, o que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR Bom dia, debatedores Bom dia, os nossos amados irmãos Que nos ouvem aqui por essa rádio tão abençoada É, de fato, isso não acontece de uma hora pra outra Isso é uma construção Ou melhor, uma desconstrução de valores Um abandono a certos princípios Bem, ele diz que por se multiplicar a iniquidade O amor de muitos esfriaria Então, a única maneira da pessoa perder o amor por Deus Ou desse amor se esfriar É ela ir multiplicando em sua própria vida A questão da iniquidade Porque a gente sabe lá de Isaías 59 Que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus Eu disse esses dias atrás Que ninguém planeja ser um apóstata Ninguém planeja daqui a dois meses estar desviado Ninguém pensa em terminar a carreira fora da presença de Deus Todo mundo que entrega a vida pra Jesus Pensa e promete fazer isso pra sempre A questão é que quando ele menos espera Ele já está longe do Senhor Como aconteceu com Sansão A Bíblia diz que Sansão não sabia Mas o Espírito de Deus já havia se retirado dele Então, a pessoa é surpreendida com a própria apostasia Pastora Virginia Estevam Muito bom dia Seja bem-vinda E aí, pastora? Bom dia, JR Bom dia, debatedores Queridos ouvintes Eu acho que quando você começa A desviar o seu caminho É quando você começa a ouvir mais os outros E menos a Deus Então, quando a palavra de Deus diz Bem-aventurado é o varão Que não anda segundo o conselho dos ímpios Nem se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Significa dizer que você precisa vigiar E tomar muito cuidado com as pessoas E aquilo que você escuta Que aparentemente você vai achar Que aquilo não vai influenciar você Mas influencia sim A palavra pode entrar Pode trazer você dúvidas E essa dúvida pode ficar dentro de você Cozinhando, como disse o JR Vargas Cozinhando, cozinhando E aí, quando você menos perceber Aquilo já influenciou você E você já está tomando decisões Em cima desses valores Pastor Gil Anderson, fabricante Bom dia, pastor Seja bem-vindo É possível que alguém se desvide Uma hora pra outra? O que pensa o senhor, pastor? Bom dia, JR Aos debatedores A todos os ouvintes da rádio Eu sigo a mesma ideia dos debatedores Eu entendo que uma pessoa Quando ela aceita Cristo Jesus Como o senhor da sua vida Dificilmente Ela vai se afastar do caminho do senhor A Bíblia fala O que nos separará Do amor de Cristo Mas ainda Que ela venha Se esfraquecer na fé Que ela venha se desanimar Ela deu sinais Que essa amiga dela Não percebeu Mas não foi de uma hora pra outra Como você colocou Num domingo Ela estava na igreja Na segunda ela se desvia Ela deu sinais Ela demonstrou algo No caminhar No dia a dia Que não foi percebido Pelos demais É, a sua palavra, pastor Abre aqui O seguinte aspecto Tem, então Existem sinais De que a pessoa Está começando a esfriar E pode existir também A pessoa que já está Friazinha lá Friazinha Está morna Morna Vamos botar morninha Está morninha Mas ela está Aparentemente aquecida Dá impressão Talvez para o outro E quem sabe Até para ela mesma Se não analisar isso De maneira adequada De que ela já Deu uma esfriada Que sinais Queridos debatedores Pastor Manuel Pastora Virginia Pastor Jean Pastor Gil Anderson Que sinais são esses Que apontam Que uma pessoa Está num processo De esfriamento Está já Fria Entendeu? Está morna Como é que a gente Consegue identificar Para poder ilustrar E ajudar o nosso ouvinte Que eventualmente Estira passando por isso Na verdade Eu penso que os sinais A própria pessoa Deve analisar nela Como diz o apóstolo Paulo Examine-se Pois o homem A si mesmo Porque muitas das vezes A pessoa está dentro De uma igreja Muitas das vezes No altar da igreja Até prega Canta no ministério De louvore E para todos Aquela pessoa É um exemplo De santidade De trabalho E de trabalho Muitas das vezes é Existem pessoas Hoje dentro da igreja Que elas trabalham Para Jesus Mas não servem a Jesus Há uma diferença Muito grande nisso As pessoas estão frias Trabalhando como loucas E muitas das vezes Não conseguem mais adorar E nem servir a Deus Já está fria Mas com aparência De que está viva Morta Mas na verdade Com aparência De alguém que está vivo E esse examinar A si mesmo Tem a ver com que você Precisa enxergar O que você não se importa mais Preste atenção Que você pode ir E começar Ainda que você vá Para a igreja Você não se importa mais Em orar Você não se importa mais Em buscar a Deus Você não se importa mais Em saber a vontade de Deus A observar os sinais Porque a vida de um cristão É uma vida É muito constante A sua aversão A sua ouvir Deus Escutar a Deus Obedecer a Deus Se submeter a Deus É algo tão constante Que é impossível Você não perceber Que você está De alguma forma Ou de outra Deixando de fazer aquilo Que realmente promovia A sua fé Porque a fé Vem de ouvir a palavra De se alimentar Dessa visão Então você deveria Buscar o Senhor Das pessoas Que você está Do seu lado Daquilo que você mesmo faz Daquilo que você sempre fez E mais do que tudo O seu coração Onde está o seu coração Aonde estiver o seu coração Ali vai ter A voz de Deus Para quem está de fora É difícil Você perceber É Eu não sei Um caso anormal Em que a pessoa Cai para o pecado E começa A sinalizar Apostasia Mas muitas pessoas Conseguem disfarçar isso Esse esfriamento Interior Elas conseguem Camuflar Às vezes até Da própria família Eu conheço Uma situação De que a mãe De repente Foi surpreendida Quando a filha Diz para ela Mãe Eu não quero mais Saber de igreja De uma hora Para o dia De uma hora Para a outra E para a mãe Aquilo foi um escândalo Uma surpresa Mas a filha Admitiu Que isso era Uma construção Que já vinha Sendo formada Dentro dela Há muito tempo De fato Cabe aí O juízo A cada pessoa Como foi dito Aqui pelo pastor Manuel Examine-se Pois o homem A si mesmo Infelizmente Fazer coisas Não é tudo Ainda que a Bíblia Diga que A árvore a gente Conhece pelo fruto Um pregador Disse esses dias Que não dá Para você furar O tronco da árvore Para saber Como é o coração Dela lá dentro Você sabe Pelo que ela oferece Pelo fruto Que ela oferece Então isso Para a gente Que só vê a aparência Acaba sendo Às vezes Um julgamento enganoso Por isso que eu não tenho Direito de julgar ninguém A não ser a mim mesmo Paulo diz Na sua primeira carta Aos corintios No capítulo 10 Verso 23 Que eu posso fazer O que eu quiser Tudo me é listo Mas nem tudo me convém E ele fecha Essa frase Dizendo assim Nem tudo edifica Eu preciso Manter no meu dia a dia Coisas que me edificam Que me fazem Mais íntimos de Deus Que me fazem realmente Mais próximos do Criador Porque fazer coisas Que só me cansam Que só me atarefam Que me desgastam E não geram Um conhecimento maior Do Senhor É um sinal de apostasia E eu posso me surpreender Me vendo longe do Senhor Muitas vezes A pessoa está dentro Da igreja E está vivendo Num ativismo Ela já se acostumou A fazer aquilo Já se acostumou Em ajudar A limpar a igreja Já se acostumou A cantar Já se acostumou A pregar E ela não está Ela não para Para analisar Que ela está abrindo Mão daquilo Que é importante O que é mais importante Para ela Que é a intimidade Com Deus Há uma ilustração Que vai falar muito bem A respeito disso Sobre um avião Que estava mostrando Um certo defeito E apiscava uma luz E o piloto falou Já chequei tudo E não tem nada Porque dessa luz Está piscando E o copiloto Aí o piloto Falou para o copiloto Desliga isso Porque já está tudo certo Poucos minutos depois O avião veio cair Matando centenas de pessoas Muitas vezes A luz está piscando Mas a pessoa Não está ligando para aquilo Ela está no ativismo Ela está trabalhando Ela está fazendo Está tudo bem Mas não está tudo bem A vida de oração Como já foi dito A leitura da palavra O que era importante Para ela antes Ela tinha amor Pela palavra Hoje ela se esfriou Com relação a palavra Ela se esfriou Com relação A ouvir uma mensagem Hoje ela não glorifica mais Ela não levanta a mão mais No momento da adoração Ela está fria espiritualmente falando Uma das coisas Que nós temos que entender Que leva ao esfriamento É quando não estamos convictos Daquilo que estamos fazendo Ou do que conhecemos Por exemplo Eu nunca me desanimo Das minhas filhas Porque estou convicto De que elas são minhas filhas E minhas filhas Não se desanimam Desanimo O que eu digo Não é desanimar Em algum momento Mas permanecer Desanimado Ao ponto de desistir Daquilo que eu estou fazendo Quem conhece Jesus É por isso que a Bíblia diz O profeta José Falou que o meu povo Se perde Porque lhe falta O conhecimento Depois vem Jesus E diz Examinai as escrituras Porque são elas Que de mim testificam É muito importante Por isso que eu disse Que a maturidade Ao longo do tempo Da caminhada Às vezes O J.R. Talvez vai escandalizar Alguns que eu vou dizer Eu já vi alguém dizer assim Pastor Mas fulano Era 30 anos Da igreja E se desviou Ele era da igreja Mas será que ele conhecia Jesus Porque em nome de Deus Pais jogaram filhos fora Porque diz Que não podia jogar bola Não podia cortar cabelo Não podia ir ao cinema E hoje tem uma geração De pessoas desviadas Em nome de Deus Porque não gostam De ir para a igreja E a Bíblia não tem nada com isso E nem Deus nada com isso Então está na hora Das pessoas examinarem As escrituras É muito importante Perguntar 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 Ofende Perguntar Não ofende Dizia o humorista aí Mas o seguinte Só pode desviar Quem já esteve na via Correto? Sim Ou não? Hein? Porque desviar Quer dizer exatamente Está fora da via Está desviado Porque ali tinha uma via A gente chama de via Caminho Estrada Enfim Então uma pessoa Que aparentemente Ali esteve Ela Porque ali esteve Não está mais Ela é chamada de desviada É diferente da pessoa Que está fraquinha Espiritualmente Que passando por uma crise Não estou falando disso A pessoa está em uma crise Estou com uma crise Uma dificuldade O foco aqui inicialmente Embora a gente possa E já tenha abordado Esse aspecto mais amplo Ele fala São pessoas que desviaram E a dúvida é Se alguém se desvia De uma hora Para a outra Então vocês já disseram Que ninguém se desvia De uma hora Para a outra Nós estamos falando agora De sinais Que revelam isso Sinais que apontam Que a pessoa Está desviando E eu pergunto A vocês agora Que cuidados Devem ter as pessoas Para que elas Não desviem Vou dar alguns exemplos Assim Por exemplo A pessoa diz assim Eu ouvindo vocês Eu não sei Se estou desviado Porque eu já não levanto O braço Como eu levantava Tem dia Que eu não há preguiça De ir à igreja Tem noite Que eu vou ler a bíblia Eu abro a bíblia E abro a boca Fecho o olho E durmo A pessoa pode ter Várias Descrições Agora De situações Que ela está dizendo Será que eu estou Desviando Pode ser uma Pergunta sincera Verdadeira Sabe Inocente ali Diante de Deus Pode ser que alguém Já saiba Pelo que vocês Descreveram aqui Se existe Um autoexame Que é A ação do Espírito Santo Na nossa vida A gente já sabe A gente já sabe Se está mais quente Menos quente Se bem que tem que ter Muita humildade Para dizer que está Mais quente O cara começar a dizer Que está mais quente Eu vou começar a achar Que ele está Está mais frio Mas nesse aspecto Como é que a pessoa Cuida Entendeu O que a gente vai falar De carro Vamos falar de carro O carro Você tem que abastecer O carro Do que for Elétrico Gasolina Diesel Álcool Se você Pintou Você trabalha Com pintura Tem aquela Parede bonita Pode estar arrumadinha Mas se você parar De pintar No meio Não acaba Automaticamente É preciso que você Faça a obra inteira Se você trabalha Com cozinha Você precisa Preparar o almoço Não dá para você Parar no meio E falar assim Não, vamos almoçar Vou almoçar Com o que tem A comida não está pronta Enfim Você tem vários exemplos Bem práticos É a minha intenção Ser bem prático Para ilustrar Que você tem começo Você tem meio Você tem um fim Você não pode parar As coisas pelo caminho Esperando ter o resultado Completo Eu não posso Não abastecer o carro E esperar que ele esteja Com o tanque cheio Eu não posso Não pintar a parede Esperando que ela fique pronta Eu não posso Não terminar O almoço E esperar que ele esteja pronto Tem um processo Nisso aí E aí A pergunta é essa O que a pessoa pode fazer Já Para que ela Permaneça em ascensão espiritual É claro A Bíblia diz que A boca fala Daquilo que o coração Está cheio Se a pessoa Deixa de caminhar Por exemplo Para a casa do Senhor Para ouvir a palavra Alimentar a alma Se ela passa a ouvir coisas E ler coisas Que não vai Ajudá-la em nada No alimento da sua alma Que não vai inspirá-la em nada Em relação a Deus A tendência dessa pessoa É se tornar uma desviada Em pouco tempo Agora Uma coisa importante É que existe o desviado E existe o afastado Pode parecer estranho Mas existe Tem gente que está dentro da igreja Está afastada do evangelho Mas ama Jesus Ama a igreja É porque ela não tem maturidade Porque ela não cumpriu Um requisito religioso Aí alguém pergunta para ela Você está na igreja? Não, estou afastada da igreja Me desviei Na verdade ela nunca saiu Ela apenas por alguma quebra de princípio Que ela quebrou Ela já se sente afastada Agora o desviado não O desviado ele não aceita O desviado está desviado Você vai falar para ele Ele não aceita retornar mais Esse é o desviado na verdade Ele não quer te ouvir Muitas vezes ele quer te confrontar Usando a própria bíblia Muitas vezes ele quer te bater Usando a bíblia Então há uma diferença Entre aquela pessoa Que se afastou dentro da igreja E aquela que está desviada E não quer mais voltar Há uma diferença muito grande E essa questão do coração E que a pessoa pode ficar com medo Ah, mas será que eu estou fazendo um caminho? É muito importante você vigiar os seus pensamentos Você precisa Bom, da onde eu começo? Começa dos seus pensamentos Começa a pensar Olha, o que eu estou pensando? Começa a refletir sobre o que você está pensando Se você começa a enxergar Que vê a palavra Dá muito trabalho E que na verdade eu oro E as coisas não estão acontecendo Ah, mas aquela pessoa faz E nada acontece com ela E por que eu tenho que fazer? Bom, esse tipo de pensamento Vai alimentar em você Uma falta de vontade De obedecer a Deus Então você precisa pedir ajuda imediatamente Não fica vivendo essas emoções sozinho Peça ajuda Peça ajuda para que as pessoas Possam alimentar a sua fé Porque às vezes a fé Vem de uma palavra Vem de um amigo Vem de um diácono Vem de uma pessoa Que realmente ama você Que quer que você Esteja seguindo a Cristo Então Quando você estiver Vigiando os seus pensamentos Vigiar e orar Mas às vezes vigiar Simplesmente vigiar Aquilo que você está pensando Você vai perceber Quando os seus pensamentos Estiverem desviando Da sua fé Então preste atenção Naquilo que você está pensando Uma maneira Boa Que a pessoa pode utilizar Para Verificar Se está ou não Apostatando da fé Medir Dentro de si mesmo A alegria Que ela tem no Senhor Ele diz A alegria do Senhor É a nossa força É o nosso combustível É o que nos faz Continuar caminhando Paulo diz Em Filipenses No capítulo 4 A partir do verso 11 Que o seu contentamento Não está nas circunstâncias O seu contentamento Está no Senhor Que o fortalece É isso que ele quer dizer Então A pessoa agora Está ainda Servindo A igreja Por que razão? Pelo compromisso Que tem Para manter a honra Do seu nome Dizer assim Não, eu sou uma pessoa De responsabilidade Ou a alegria dela Ainda é o Senhor Nós obreiros Passamos por esse perigo Porque nós temos Uma carga de responsabilidade Gigantesca Querendo ou não Feliz ou não Passando bem Ou passando mal Doente ou saudável A gente tem que ir à igreja E cumprir Com a nossa obrigação Então assim Eu penso assim Se mesmo que tirasse de mim Hoje A alegria De servir ao Senhor Ainda assim Eu tinha que estar na igreja Pela responsabilidade Que assumir com as pessoas Né? Com o Senhor Alguns obreiros Começam a ver isso Como o trabalho dele Como a sua profissão E aí está o perigo Quando ele perde A alegria Do Senhor E muitos estão nesse nível Esse amor Acostumaram Não querem ter problema Com a família Não querem aborrecer O papai A mamãe Mas aí na Na concepção Da palavra Perdeu a alegria Não sei se a referência Que o Senhor faz É a Davi Mas quando eu me lembro Dele De que ele perdeu A alegria Da salvação E isso se refletiu Na vida dele Em diversas áreas Foi resultado Do pecado Exatamente Isso O pecado Produziu A ausência Dessa alegria Eu não considerei A questão do pecado Por quê? Porque a gente está falando Daquela pessoa Que não sabe Se está apostatando Ou não A pessoa que caiu Para o pecado Mas a pergunta A pergunta é o seguinte O que é que empurra A pessoa para longe De Deus Se não é o pecado? É que a gente Às vezes não avalia Quer dizer Se a Bíblia diz Que o pecado Faz separação Entre o homem e Deus Que o salário Do pecado É a morte Então O objetivo Do pecado É afastar O homem De Deus Então Me parece Assim Do ponto de vista espiritual Impossível Que uma pessoa Se afaste De Deus Sem ter sido Empurrada Pelo pecado Entendeu? Eu não concordo Com isso Porque Eu acho que tem gente Que não peca A luz do que a gente prevê Não peca como? Como é que não peca? Eu posso ficar desencorajada Porque Deus não fez aquilo Que eu esperava Que fizesse Mas não estou falando De outro assunto então Eu estou falando De desviar Estou falando de decepção É outra coisa Por isso que eu fiz Aquela distinção Entre uma pessoa Afastada Que está desanimada Que aconteceu um problema Sim Mas aqui nós estou falando A palavra que o pastor Utilizou Foi apostasia Apostasia Não é porque alguém Ficou desencorajado A palavra que ele utilizou Uma pessoa que Que é uma apóstata Ele abriu mão da fé Ele negou a sua fé Ela está no caminho Da apostasia Ela está se esfriando Não Além da apostasia Eu fiz isso No começo Alexandre Latoeiro Paulo fala sobre isso Exatamente Paulo fala sobre isso Homens que estavam com ele E se apostataram Por isso que eu disse Que desviado É muito diferente De alguém que Simplesmente Então sim Quando é uma questão De apostasia É uma pessoa Que está se desviando Da fé Não é a pessoa Que está triste Ah que eu queria Cantar no culto Não cantei Ah porque eu estou desanimado Isso é outro assunto A pessoa está desanimada Está passando uma fase Uma crise E tal Fala pastor de Anderson A Bíblia vai nos dizer Em provérbios Que a esperança Que se adia Faz adoecer a alma Ou o coração Ou seja A esperança A meta de alcançar Algum milagre E a cura de uma enfermidade Aí Hebreus capítulo 3 Verso 12 vai dizer Tente cuidado irmãos Jamais aconteça Averem vós Qual perverso coração De incredulidade Que vos afaste de Deus Então a incredulidade A dúvida Se Deus pode fazer ou não E não somente o pecado Pode fazer com que a pessoa Se afaste de Deus Como o texto colocou aqui Então no meu ponto de vista Essa pessoa Ela tem que fugir De tudo aquilo Que suga a sua energia espiritual Que suga a sua confiança Em Deus Eu ouvi certa vez Um ditado Uma frase Que falava o seguinte Um local sujo Um ambiente sujo É um local propício Ao surgimento de bactérias Se você está no local Onde você só vai ouvir Coisas que desagradam a Deus Que roubam a tua energia espiritual A tua fé em Deus Então você vai Se tornar fraco E isso Consequentemente Vai te afastar de Deus E só esclarecendo A gente começou Com essa questão Da pessoa ser surpreendida Desviada Então eu acho que nós Fechamos isso Agora quais são os sinais Que a pessoa pode identificar Que ela está nesse caminho Para chegar lá Então é aí que eu falei Sobre a questão da alegria Porque ela já está A preocupação por isso também Nós já estávamos na fase Para poder orientar a pessoa Para ela fortalecer Não tem problema não Pastor O que acontece Não há dificuldade Em pensarmos De maneira diferente É que na minha Perspectiva Que a origem Do afastamento Do homem de Deus É o pecado original Qualquer coisa Que venha depois disso É fruto do pecado original Então o pecado original O pecado de Adão e Eva Gerou essa Se é uma fase De incredulidade Se é um problema De esfriamento Se é uma questão A origem É o pecado É isso que eu estou falando É que quando alguém Está falando de pecado Talvez alguém pense Num ato Eu não estou falando do ato Estou falando do estado O estado de pecado Provoca o ato É isso companheiro Por isso que tem que haver Distinção entre o desviado E o afastado Porque verdadeiro Desviado 90% das pessoas Que você conhece Apóstata da fé São grandes conhecedores Da bíblia São grandes conhecedores Não são pessoas imaturas Não são pessoas Que entraram ontem E conhecem um pouquinho Não Agora normalmente As pessoas que começaram Uma caminhada Em algum momento Elas fraquejam mesmo Se afastar de Deus Não necessariamente Ela está desviada Às vezes ela comete Um pecado Se afastou de Deus Não significa Que está desviada Ela apenas Tem algum problema Que precisa ser tratado No desviado Como uma pessoa Que vai acabar Desviando Da vontade de Deus Do sentimento de Deus E muitas vezes Mudando inclusive Virando uma outra religião Ou simplesmente Não querendo mais religião nenhuma Porque ficou magoado Com uma certa coisa Que foi feita com ela Então Ela em si Não fez nada Apenas ela viveu Uma situação De decepção E claro Se você for parar Para pensar Em relação ao Estado O Estado de direito O Estado O ser da pessoa Aí com certeza Aquilo foi gerado Em função Do orgulho dela Ou foi gerado Em função Da expectativa Que ela teve E sim A natureza Pecaminosa dela Mas só para que se entenda Que existe Se você tira O que a gente chama No direito de nexo causal Se você tira Aquela situação em si Se você tira Aquele momento Que ela ficou decepcionada Ou aconteceu Alguma coisa Que gerou O desvio dela E muitas vezes Ela começa A ficar inimiga Das pessoas Que tem fé Isso acontece muito As pessoas que estão lá Com Deus E acreditam e tal De repente Quando Deus não faz Aquilo que elas querem Elas se decepcionam Ou se decepcionam Com o pastor Ela começa a falar mal De igreja Então No sentido Geral Eu entendo Lato senso Eu entendo do pecado Eu entendo a sua formação Do seu conceito Mas entendo também Que talvez as pessoas Precisam entender A distinção Da rebelião Isso é uma rebelião E do conceito Específico espiritual De que olha só Você pode se afastar Sim de Deus Sem ter Nem no ato Nem numa visão Fazer algo errado Simplesmente por você Não lutar A sua atitude Como cristã Em você se alimentar Da força e da fé Você pode se afastar sim E pode ser que você Não está fazendo nada Apenas está recebendo coisas Ou simplesmente Estão lutando pela verdade E você vê a coisa errada E você vê a coisa errada E não se posiciona A lutar por aquilo E aquilo vai afastando você Daquilo que Deus quer Que você faça Então Se eu entendi Para poder ficar claro Quando a irmã diz Você pode Quer dizer que é possível Que a pessoa Faça isso É possível que ela esteja Se afastando de Deus À medida que ela não Se aproxima dele Não luta Então ela se aproxima De uma decepção Ela se aproxima De uma frustração Só para imaginar Rádio Rádio é imagem Rádio é imagem Incrível como rádio Continua sendo imagem Se nós estamos no meio Do lado direito Está Deus Do lado esquerdo Vamos colocar agora As outras coisas Então uma frustração Uma decepção Com uma pessoa E de uma forma Ou de outra Eu vou me aproximando Mais da frustração Mais da decepção E quando eu abro o olho Eu estou mais longe de Deus E mais perto Dessa frustração Aí alguém diz para mim O que aconteceu? Eu disse, olha A frustração Me afastou de Deus É isso que a irmã está falando? É, eu acho que não só Não só a frustração Mas situações genéricas Não, sim O exemplo que a irmã deu Estou indo no seu exemplo aí Isso mesmo Só para os ouvintes Tentarem entender Uma ilustração Você pega alguém Que nunca entrou Na Avenida Brasil E vai no início dela E quando ela anda Um pouco desse percurso Aconteceu um acidente Um assalto E ela volta Ela não conhece A Avenida Brasil Se alguém perguntar para ela Você se desviou Da Avenida Brasil? Não Eu nunca conheci Então existem pessoas Que elas não se desviam Elas apenas são imaturas Lembra de Pedro? Elas nem entraram Nem entraram Com Jesus o tempo todo Quando Jesus morre O que é que Pedro faz? Gente, vou voltar a pescar Voltar para a minha vida Aí Jesus aparece Na beira da praia Pedro pula do barco Vem nadando Chama Jesus de Senhor É um crente imaturo É um crente imaturo Apenas isso Nós temos que tomar cuidado Porque tem gente Colocando o título De desviado Em quem não é desviado São pessoas imaturas Nunca conheceram o caminho Estão começando um processo Agora tem gente Sim Tem gente desviado Apóstata E como eu disse Na maioria das vezes São pessoas com Grandes conhecimentos Esses são perigosos Aqui o ouvinte diz Será que estão vivendo O fenômeno de gente desviada Mesmo frequentando A igreja toda semana? É Acredito que muitas pessoas Que frequentam a igreja Muitas pessoas Não vivem Deus E com isso A própria vida delas É um exemplo Daquelas pessoas Que não vivem Então a igreja Se tornou um ambiente Social para elas Mas elas não entendem Que o que a palavra diz É um conceito Que você tem que viver Então acredito sim E creio que a igreja É um lugar É um hospital E são essas pessoas Que a gente precisa ajudá-las E que bom que elas estejam Na igreja Para que elas possam mudar Mas o coração De uma pessoa É um lugar Onde só Jesus conhece Então o que a gente Tem que fazer Não é julgar essas pessoas O que a gente tem que fazer É trazê-las ao conhecimento Que quanto mais Ela tiver maturidade Para observar as coisas Que Deus está fazendo Na vida delas Mais elas vão crescer E essa é a visão Que a igreja precisa ter De amar essas pessoas Mas a verdade É que nem todo mundo Vive o evangelho Porque viver o evangelho É uma prática É um exercício De muito ardor De muita decisão De muita luta De você ter que se posicionar O tempo todo Então nem todas as pessoas Tem maturidade Para fazer isso Mas acredito também Que nós precisamos ajudar As pessoas Que são mais fracas na fé E acredito também Que desviar Ou se rebelar Ou se rebelar Tudo é um conceito De tudo aquilo De tudo aquilo que você acreditava Então você sem perceber Você começa a ir contra Aquilo tudo que você acreditava Porque você acha Que você está numa nova fase E não precisa se submeter A esse tipo de conceito Então muitas pessoas Largam a igreja E começam a falar mal De igreja Isso não significa dizer Que ela está desviada Mas isso significa dizer Que ela está muito magoada E nós precisamos Alcançar essas pessoas Eu não diria Que estamos vivendo Um fenômeno Porque aí eu teria que afirmar Que isso nunca existiu na igreja Ou se existia Era bem fraquinho A Bíblia já faz referência A esse comportamento De estar na igreja E não fazer parte dela João denuncia isso Quando os irmãos O questionam Sobre aqueles Que saíram da igreja Eles falam Eles estavam em nosso meio Mas não eram dos nossos Então fazer parte Estar presente na igreja E não fazer parte Do corpo de Cristo Esse é um problema Que a igreja vive Desde que foi fundada Como Israel já vivia Jesus denunciou isso Nem todos Que são filhos de Abraão São israelitas Nem todos Porque tem muita gente Que está na prática Da vida religiosa Cristã E não vive ela Porque não tem um conhecimento Sobre o Senhor Não tem um relacionamento Real com o Senhor Tem com as coisas Que fazem parte da igreja Mas não com o próprio Deus Por isso que eu acho importante Levar em conta Aquilo que Paulo destacou Que a alegria O seu contentamento Tem que ser o Senhor Em 1 Coríntios 10, 12 Paulo diz assim Aquele que cuida Está em pé Não caia Então essa é uma possibilidade Que está aberta Para todos nós Infelizmente É óbvio que está se cumprindo O que a Bíblia diz Por aumentar as iniquidades O amor de quase todos Isso é não É o que a Bíblia diz Está se cumprindo isso Nós vemos um período Que uma pessoa disse É verdade A igreja cresceu como mar Mas está rasa como uma piscina Essa é verdade As pessoas Hoje tudo é Facebook Instagram Que é um versículo Coloca no Google Ninguém se preocupa Ninguém no bom sentido Viu gente Não estou generalizando Por favor Se preocupa em ler a Bíblia Em estudar a Bíblia As pessoas vão atrás Do que é fácil Muito rápido E muitas das vezes com isso Acabam obtendo informações perigosas Coisas distorcidas Que a Bíblia não tem nada a ver com isso Então eu torno a dizer gente Examinai as escrituras Porque são elas que testificam sobre Jesus Não tem para onde correr Dentro da igreja A gente vai ter pessoas Que vão ter uma fé operante E a fé inoperante Tiago ele escrevendo Tiago capítulo 2 Verso 19 Vai dizer Crestu que Deus é um só Fazes bem Os demônios também o creem Estremece A pessoa que está dentro da igreja Ela acredita em Deus Ela acredita que Deus existe Mas ela não tem fé Ela não confia em Deus Ela não entregou realmente A sua vida ao Senhor Ela está lá Como se fosse Em qualquer outro Centro de religiosidade Ela vai lá para ouvir o culto Ela gosta de ouvir o pastor É amigo talvez do pastor Ela gosta de ouvir o som da música Mas ela não tem compromisso E a fé dela não é operante Então Ela está dentro da igreja Mas não faz parte Do povo de Deus O que talvez as pessoas estranhem É que há alguns anos atrás A igreja era um ambiente Praticamente hostil Entendeu? Hostil Qualquer pessoa da sociedade Que quisesse fazer parte da igreja Ela já dizia assim Cara, só morto eu entro ali Porque não havia esse clima De amizade Saudável De família Que hoje a gente percebe Que os pastores Procuram desenvolver Então Essa era uma questão Mas agora As igrejas são ambientes Seguros Essa sociedade caótica Você chega na igreja Tem uma família Tem amigos Então Isso é uma bênção por um lado Mas é um perigo Porque a pessoa vai Em busca dessa segurança social E acaba não encontrando O verdadeiro Deus Bom Então nós temos De fato Gente que não é Cristã de verdade Dentro do ambiente cristão Nós estamos falando de joio No meio do trigo Sempre existiu Isso aí Existe E existirá É curioso Porque Só quem Quem faz a colheita É o senhor da seara Amém A gente não fica aí Diz Nossa É joio Tem jeito de joio Tem jeito de joio Isso aí Eu acho que é joio O que que você acha? Eu também estou achando que é joio Será que é? A gente não sabe Só quem sabe É o senhor da seara E até lá Até lá Nós devemos conviver Joio e trigo Sem saber se é joio E se é trigo Nós vamos identificar pelos frutos Porque o fruto do joio A aparência é igual Mas o fruto é diferente Amém Exatamente Então nós temos que caminhar 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 É possível que dentro de um ambiente Que você estava De hipótese Acreditando Se um ambiente muito saudável Você acaba encontrando ali Problemas Dificuldades Aquilo pode gerar um esfriamento em você Então presta atenção Às vezes você está esfriando É por causa do joio Amém Pode ser por causa do trigo Também Pode ser Mas presta atenção Às vezes Quem está te esfriando É o joio Quer ver uma coisa curiosa Ouvinte Às vezes você está lá E a pessoa te dá uma ideia Entendeu E a ideia É uma coisa Se contraria a Bíblia Isso Aí você diz Será que isso é a ideia de joio Ou se isso é a ideia de trigo Não é para você julgar a pessoa Não É a ideia A ideia Muitas vezes A pessoa se desvia Ela esfria Ela abandona a fé E chega até a apostasia Por conta do joio É muito importante Ouvinte Que você tenha atenção Ao que nos ensina A Bíblia A palavra do Senhor A ter uma vida Que vai agradar a Deus E tem uma coisa Que talvez seja um grande desafio Para hoje E para sempre É tempo da gente Buscar as ovelhas perdidas Da casa de Israel Amém Inigrou Ou às vezes foi Pescada E acontece isso Acontece Tem liderança Que gosta mesmo É de crente da outra igreja Não cuida bem dos seus Mas cuida muito bem Dos da outra igreja Que tem, tem Tem ou não tem? Muito Né? Camarada Você gosta de evangelizar Gosto muito de evangelizar Aí você vai ver na prática Que gosta de evangelizar Os membros da sua igreja E é muito interessante isso Deus cobrará De cada um Meu ponto aqui era outro Que eu entrei nesse E vocês que me puxaram Para esse ponto É o ponto De Da gente caminhar Para buscar as ovelhas perdidas Da casa de Israel Em geral Numa igreja Há uma expectativa De que o pastor A pastora O líder Faça um programa Para buscar as pessoas Quem busca ovelha É ovelha, gente Amém Ovelha sentada Do seu lado Lembra dela? Sentava do seu lado Não foi domingo Não foi o outro Não foi o outro E aí você de repente Percebeu isso Você é a pessoa ideal Para procurar a pessoa Saber o que está acontecendo E não chegar Para o pastor Para o pastor Pastor, o fulano Não está vindo da igreja Vá você também Compartilha com o pastor Mas faça a sua parte Nesse processo especial Que aí está Noventa e três 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 O pastor Gê Marques informa a hora certa aqui na 93 FM Onze horas e quarenta e três minutos Repita Onze horas e quarenta e três minutos Estamos juntos no Debate 93 Olha gente, o médico britânico Ian Square Sequestrado em 13 de outubro no sul da Nigéria Ele foi morto enquanto cantava o hino Amazing Grace Os executores eram de um grupo de militantes Esse grupo aqui, eu não conheço esse nome aqui, Marcela É Carovei, Carovei, como é que fala? Carovei Ian servia como missionário na região Havia três anos, trabalhando como uma instituição de caridade cristã Diz aqui o nosso texto Os sobreviventes revelaram à imprensa inglesa Que para animar os colegas, o médico gostava de tocar violão, minha gente E esse violão que ficou com ele durante todo o período do sequestro Certo dia, ele começou a tocar a Amazing Grace Como um dos, quando um dos militantes começou a atirar nele O colega destacou que Ian era um homem sedento de conhecer mais de Deus E viveu toda a sua vida para esse propósito Você conhece pessoas que apesar do sofrimento não deixam de louvar e exaltar a Deus? O quanto você anseia conhecer a Deus e caminhar com Ele? Eu pergunto aqui aos nossos ouvintes Ouvindo inicialmente os nossos debatedores Tendo aí de fundo a Amazing Grace Para lembrar os nossos ouvintes que música é essa Isso na verdade é, eu acho que resume muito bem tudo o que falamos no tema anterior Na verdade é o maior exemplo de alguém que conhece Jesus É convicto do que está fazendo e a quem serve De maneira nenhum ele se desviou, por quê? Porque ele conhecia a quem ele servia Na verdade essa é a imagem, JR, da igreja primitiva Que adorava a Deus em cavernas, em lugares hostis Os homens que morreram em nome de Jesus no Coliseu E outros lugares mais que nós sabemos E esse médico é um grande exemplo disso para nós De que a perseguição, a luta, a tribulação Não pode separar alguém do amor de Deus Desde que esse conheça a Deus Não apenas o nome Deus Mas conheça quem é Deus Esse texto nos faz lembrar de Paulo e Silas na prisão Depois de serem açoitados por fazer o bem Por pregar o evangelho Por colocar em liberdade uma cativa de Satanás Eles são açoitados, jogados no cárcere E por volta da meia-noite eles louvavam e adoravam ao Senhor Que nessa manhã, já quase tarde Os ouvintes estão passando por alguma dificuldade Estão pensando, quem sabe até sair de suas igrejas Abandonar a fé, como nós estamos falando aqui O nosso assunto Que você possa se refletir nesse exemplo E dizer como o salmista no Salmo 103 Bendiz a minha alma ao Senhor E tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome E não se esqueça de nenhum de seus benefícios Você respira, é o Senhor que te dá a condição de respirar Você pode se levantar, você pode andar Você pode se alimentar É o Senhor que tem te sustentado E tem te guardado nesses dias tão maus Que nós estamos vivendo no nosso estado e no mundo Então que você possa se refletir Nessa história que nós lemos do médico britânico E também se firmar na presença do Senhor Eu tenho pra mim que o capítulo 11 de Hebreus O capítulo dos heróis da fé Ele continua sendo escrito Outros nomes estão sendo incluídos Na eternidade, né? Afinal de contas, ele disse assim Faltar-me-ia o tempo Pra dizer de todos que pela fé Fizeram a diferença nessa vida E eu louvo a Deus pelo privilégio que tenho Que tive, que tenho Ao longo da vida De ter conhecido pessoas Que mesmo diante do sofrimento Nunca deixaram de louvar e exaltar a Deus Nunca a avó da minha esposa Estava sendo destruída pelo câncer Os irmãos iam visitá-la Na intenção de confortar o coração dela E lá era ela quem confortava os irmãos Com essa certeza, com essa alegria do céu Lá em Hebreus Há um ponto que concorda com todos os heróis Que são apresentados Eles se sentiam peregrinos aqui nessa terra Eles se sentiam peregrinos Eles sabiam que é uma cidade Cujos fundamentos foram estabelecidos por Deus Que espera eles na eternidade Eles visualizavam essa cidade E aí estava a razão da sua esperança Então eu tenho certeza Em meu coração Que esse médico britânico Ian Squay Também Teve aí incluído o seu nome Nessa galeria dos heróis E nós o veremos em glória Quando Cristo chamar a sua igreja Conhecer a Deus Eu acho que é um processo De você digerir Muitas vezes as circunstâncias Os sofrimentos que você passa E entender que apesar disso Você pode vencer isso Através da sua fé Através do seu profundo entendimento com Deus Isso vem de você alimentar a sua alma Com esperança Com a visão de Deus E eu vivi isso profundamente na minha vida Quando eu estava diante do câncer E que eu tinha uma visão De que poderia morrer a qualquer momento Com quatro filhos Foi algo muito e extremamente difícil Porque, Senhor, por que você me prova assim? Eu me dediquei tantos anos na minha vida A tia Então esse sofrimento acabou de Levando, me levando A um conhecimento tão profundo de Deus A um conhecimento tão profundo com o Espírito Santo Afinal de contas O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo a obra de Deus A vontade de Deus E se Ele quer que eu passe por isso Então eu passarei E foi assim Que logo depois Meses depois Eu simplesmente estava curada Então eu acho que o processo de Deus Na vida de cada pessoa Desse conhecimento de Deus Passa por Muitas vezes por desertos Você que está passando por muitos sofrimentos Muitas decepções Essas decepções Esses lugares difíceis Que você está passando agora Na verdade É um momento que você tem Para você digerir isso Para você se aproximar mais de Deus Para você fortalecer a sua fé Use isso como instrumento Para você crescer Romanos capítulo 8 Versículo 18 Porque para mim Tenho por certo Que os sofrimentos Do tempo presente Não podem ser comparados Com a glória A ser revelada em nós Glória a Deus Há uma atemporalidade Quando nós falamos Sobre a vida espiritual Atemporalidade Eternidade Está além da nossa conta É muito mais tempo Do que a gente poderia aqui Imaginar ou mensurar Ou de alguma forma Querer decifrar A nossa vida Hoje é muito no dia É muito no agora É muito nesse instante É muito no Tem que ser exatamente Agora Nessa instantaneidade toda A gente tem dificuldade Para ver além disso Quando esse médico Viveu Esta virada Na vida dele Ele traz Para a gente Essa imagem De alguém que enxergou Que olha A minha vida Não é desse mundo Meu coração Não está aqui Eu não dependo Deste tempo Para ser feliz Aliás Eu não dependo De nada Adorando ao Senhor Quantos testemunhos Nós já ouvimos Eu me lembro Claramente Daquela época Em que o Izi Estava com Toda a sua Ação especial E alguns Desses caras Estavam sendo mortos Líderes espirituais Crentes Adorando ao Senhor Orando ao Senhor Os livros De Missiologia Retratam Histórias Personagens Pessoas De carne e osso Normais Gente de carne e osso Normal Que foi vivendo A sua vida E mesmo debaixo De muita pressão Manteve-se firme E forte Na presença Do nosso Deus E Pai O sofrimento Chega As batalhas São grandes As batalhas São intensas Mas quando você Permanece Com a sua fé Fundamentada No Senhor Talvez seja Esta hora Que comprova Se a sua fé Era uma fé Firmada Na palavra Ou uma fé Firmada Vou botar Bem entre aspas Aqui Numa promessa Humana Outra vez Entre aspas Numa expectativa Humana Não fundamentada Na palavra Do Senhor E nem no relacionamento Com Deus O que acontece Ouvinte As vezes a gente vai Na igreja E a gente se relaciona Com todo mundo Menos com Deus A igreja criou Ótimos vínculos Sociais Mas poucos Vínculos espirituais A gente conversa Com todo mundo Mas não conversa Com Deus A gente fala Com todo mundo Mas não fala Com Deus A gente até Escuta todo mundo Mas não escuta Deus Nessa hora Aqui A nossa fé É aprovada E a Bíblia diz Que a fé É aprovada Para que ela Seja aprovada E é nesta aprovação Nas promessas Na promessas humanas Na sua própria expectativa Porque as vezes Nós temos a expectativa A pastora Graças a Deus Foi curada Mas quantas pessoas Morrem E não são curadas Nós temos que entender Que Deus é soberano E a vontade Se isso tornou o mais importante Somos os mais infeliz De todos os homens Pedro disse Que a promessa Que ele nos fez É esta A vida eterna E que isso Seja de consolo E esperança Para cada coração Que ele nos fez A vida eterna Que ele nos fez A vida eterna Que ele nos fez A vida eterna E que ele nos fez Nossa gratidão a Deus e honra a história desse médico britânico que viveu pela fé. Hoje na nossa caravana da solidariedade ao lado da Rosane Félix você conheceu a Tatiana e Paula que participou com a gente. O coração do nosso povo, o coração sensível e amoroso fez com que vários queridos ouvintes estendessem a sua mão, ligassem para cá e participassem com ela dessa mudança na história dessa querida ouvinte Tatiana e Paula. Lúcia de Oaíba doando roupas, a Kery de Belforrocho doando uma quantinha em dinheiro, Lucas de Guapimirim vai ajudar na mão de obra, Chirlene de Caxias doando terreno em uma comunidade na Penha, Fabiana da Penha Circular doando cama box de casal, o Cláudio de Oswaldo Cruz doando um sofá cama de casal e estante, Silvio de Niterói se oferece para fazer o transporte, Yara de Oswaldo Cruz doando roupas de sete e oito anos, a Cristina de Niterói doando uma beliche e dois colchões usados, Leandro Silva da Penha doando transporte, a Sônia de Relengo doando roupas e calçados, uma ouvinte de Vila da Penha doando quantinha em dinheiro, ouvinte de Madureira doando roupas adulto e criança, a Daniele da Praça Seca doando roupas infantis e cesta básica, Zélia do Vale do IP doando roupas, Luiz Henrique de Belo Horizonte está doando cesta básica, muito obrigado ouvinte pelo carinho, pela sua participação aqui hoje na Caravana da Solidariedade. Muito obrigado aqui aos nossos debatedores, pastor Manuel de Matos, obrigado e um abraço, meu irmão. Eu que agradeço sempre pelo carinho da rádio, a todos os ouvintes, meus amigos aqui que eu tive a oportunidade de encontrá-los hoje, de Anderson e Jean, pastora Virginia, um beijo a todo o povo da Igreja do Brasil para Cristo e JTR. Além da minha esposa e minhas filhas, quero mandar um beijo especial para as meninas que trabalham na cozinha do Colégio Alemi, que estão ouvindo agora, trabalham na cozinha, lá no Canã, Colégio Alemi. Qual o cardápio hoje, hein? Deus abençoe vocês aí, tá bom? Qual o cardápio hoje será? Eu acho que hoje tem batata. É forte, hein? Hoje eu estou achando, tem batata. Eu gosto de batata. Hoje tem batata. Aleluia. Pastor de Anderson, obrigado, um abraço, meu irmão. Obrigado, né, por ter participado dessa mesa. Eu quero mandar um abraço para minha esposa, a Nelma, para as minhas duas filhas na área, em Naila, para a terceira igreja Batista em Gramacho, em especial a irmã Frauzina, que está internada, né, com tratamento de saúde aqui na ilha, um abraço para ela, um beijo no seu coração, toda a terceira idade dos meus velhinhos lá da igreja. Maravilha. Muito obrigado, pastora Virginia. Ah, eu queria agradecer, é sempre uma honra estar aqui, e também queria mandar um beijo para minha mãe, que é sua ouvinte de tantos anos, a dona Virginia, aí com o pudim que ela quer fazer para você. Tá, promessa. Tá, e promessa já. Tá longa essa promessa. Tá bom, tá ouvindo. E também o aniversário do meu filho, o Vitor Domingo, que está muito feliz. E eu queria agradecer também pelo apoio de todos os ouvintes, de coração para coração, de segunda a sexta, que eu estou aqui na Rádio 93. Pastor Gia Max, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, uma grande honra rever aqui amigos tão especiais. Quero mandar um abraço para a nossa igreja, Assembleia de Deus, na Ilha do Governador, Congregação Nova Canaã. Estamos ali, graças a Deus, vivendo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Um grande beijo para minha esposa, irmã Zilene, meus filhos. E eu queria pedir uma oração aqui pela irmã Marisa. Ela perdeu sua irmã hoje. Vai ser o sepultamento lá na Ilha do Governador. E pedimos que Deus console aí o coração da nossa querida irmã. É muito especial. Vamos pedir o querido pastor Manuel de Matos para orar conosco, apresentando este tema também diante de Deus em oração. Nós vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, por aqueles que vivem nas suas vidas esses momentos difíceis que nós conversamos aqui hoje. Situações diversas, amizades. Muitas vezes é o joio, olha o joio falando. O joio fala ali, é interessante, hein? Aí o joio fala lá, que palavra gostei desse negócio, hein? Curiosamente, o joio é sempre do contra. O joio sempre fala de alguém que está ausente. Como gosta de falar de um ausente o tal do joio. O joio tem dificuldade de falar no olho, conversar, a não ser que tenha plateia. Cuidado com o joio, ouvinte. Deus pode trazer o discernimento espiritual a você e você identificar o que é joio no meio do trigo. Nós vamos orar também pelo nosso rio, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo nosso mundo, apresentando sempre, ouvinte, todos os nossos assuntos diante de Deus em oração. Pai querido, nós te damos graças por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, por tudo. E agora, eu peço em primeiro lugar, visita a irmã Marisa, Senhor, e console o coração da tua filha e também os demais familiares. Deus, colocamos diante de ti, Senhor, pessoas que estão confusas. Alguns que estão pensando, será que estou desviado? Mas, na verdade, apenas estão fracos, Senhor. Que o teu Espírito possa visitá-los agora. E enchê-los da tua graça e da tua presença. E mostrá-los, Senhor, que eles não estão desviados, apenas decepcionados, tristes com alguma coisa, mas que está na hora, Senhor, de se posicionar. Abençoa o teu povo agora com cura. Abençoa o teu povo com restauração. Nós colocamos o Rio de Janeiro em tuas mãos, Senhor. Também a rádio 93FM, a cada pessoa que aqui trabalha, que a tua unção repouse sobre este lugar. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.